Música Uma guarnição da cidade de Bom Lugar apresentou aqui na delegacia regional da cidade de Bacabal pai e os dois filhos tiveram um atrito familiar lá na cidade de Bom Lugar e por essa razão a confusão veio terminar aqui em Bacabal para que o delegado resolva toda essa situação Olha a noite desse domingo equipe da polícia militar vai fazer apresentação aqui no plantão central vamos tentar entender aqui o que foi que aconteceu aqui essa situação aqui tá aí ó, a guarnição tá aqui a baseada vai sendo aqui apresentada tem aqui o cidadão aqui também vai sendo apresentado aqui de Bom Lugar o que aconteceu aí cidadão? rapaz eu não sei de nada não não filho filho seu filho é meu filho porque o filho o filho quando quer dar no pai aí não pode o cabo aguentar né o cabo tem que dar uma varada nele aqui e acolá pra ele aprender é pra ele aprender ele tem que levar por quê? porque ele tá errado tá errado o filho bater no pai né é o que foi que ele fez lá pro senhor lá vamos entrando aí vamos entrando aqui pra conhecer o caminho das pedras aqui vamos lá sente aqui ó sente aqui na cadeira aqui sente aqui ó sente bem aí cidadão sim vamos lá vamos entender aí o que foi lá rapaz eu meu filho eu tenho de cuidar ele muito bem mas quando ele quer fazer coisa comigo errada aí eu não tenho tem de aguentar né quando o filho dá uma paulada na pessoa o cabo tem de aguentar ele lhe deu uma paulada foi seu filho? foi por que essa paulada? por que que ele fez isso? eu não sei porque eu o filho quando bebe fica doido né a bíblia diz honra teu pai e tua mãe pra que teus dias na terra sejam prolongados é além de bebida o senhor sabe se ele usa outra coisa? não eu não sei que ele usa outra coisa não mas é bebida e o senhor tá sendo preso porque o senhor brigou com o filho? é é isso é onde é que foi que aconteceu isso aí? lá no Jatobá qual é a cidade aí? bom lugar bom lugar é pode o Jatobá foi rapaz mas que coisa hein senhor por causa do seu filho e o senhor sendo preso é mas não tem nada a ver né mas é fim de sangue mesmo? fim de sangue criação mesmo? criação é bora com o senhor? mora comigo o senhor que dá a merenda todo dia o almoço, janta, café, dormido café merenda todo dia é e agora como é que vai ficar essa situação aí? é porque eu vou preso aí pronto não tenho nada a dizer só isso só isso mas o seu nome? Ed tá aí o seu Ed tá sendo aqui apresentado disse que a confusão aí teria sido ocasionada aí mediante uma situação aí com o filho dele boletim de ocorrência vai ser aqui confeccionado ele é aqui da polícia militar lá do destacamento da cidade de bom lugar e aí tá aqui rapaz eu não posso mostrar aqui o rosto do menor menor essa situação lá Uruguai foi o que foi meu bichinho? brigou com teu pai foi? não foi ele não foi ele ah foi tu que brigou com teu pai foi? foi senhor nós távamos na festa aí começou que é maior de idade? tenho 16 anos 16 anos vai falar aí aí foi eu tava aqui de boa não tem nada mais ele na festa aí eu dei minha raqueta pra esse daqui segurado entende? aí ele já veio e socou a mão no meu peito deu nada? nada aí eu deixei de mão não parti pra cima aí eu disse é o maluco é Edu que é meu irmão é Eduardo o nome dele entende? aí eu disse não tenho nada contra o tru não não vou te bater não vou fazer nada e não tenho nada contra o meu pai também não como é que vai ficar convencido de vocês agora tendo que vir parar na delegacia essa situação? agora o único jeito é nós mudar um nós muda cada um caça seu rumo é nós muda é nós caçamos tem que sair de casa é não nós fica convivendo nós tudinho de boa mesmo porque eu tenho uma mulher ele mora com a já tem mulher? tem um enfim tem um pequeno não mas não é meu não mas eu considero como meu quem cria o pai é o pai é quem cria aí nós estamos lá na mesma casa aí nós viemos parar nessa situação e agora é o único jeito a mudar né porque senão não vai dar certo porque senão não vai dar certo acaba a gente parar na delegacia o único jeito é mudar essa confusão aí já vinha rolando já? já uma duas vezes a segunda vez é agora mas eu não tenho nada contra ele não gosto do teu pai? gosto demais do meu pai e minha mãe eu gosto demais do fundo do coração eu gosto dele demais tem como rever essa situação aí não pra fazer as pazes? tem o que que tá faltando? é só nós se unir agora parar mais com a bebedeira né tu tomou uma também? tomou mesmo eu dei de cedo que não arrocha e ele bebe também? bebe nós três aqui bebe todos não bebem junto? todo mundo bebe junto essa casa é confusão por causa da bebedeira foi só o senhor sabe que a cachaça a cachaça leva a confusão né? o cachaça se altera cachaça o cachaça faz logo o cachaça fica rico não sei o que mais valente valente baixa o espírito ora e deu desse negócio só isso que eu tenho a falar só mesmo tá aí ó conversamos aqui com o filho aqui do cidadão que tá sendo apresentado confusão lá em Bom Lugar e a guarnição tá tendo que resolver essa situação aqui na delegacia e a guarnição 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 e a guarnição